Salve, salve, clara, sejam todos aí, muito bem-vindo ao canal, aqui é a Vinícius, compartilha esse vídeo aí no canal, e estamos aqui novamente com Pocket End, quem sentiu saudade dessa série, comenta aí, né? E muito bem, hoje temos mais um evento de criaturas, evento de criaturas, não lembra do Mando Santas, que foi meu primeiro vídeo, desde que eu comecei, né? E da Borboleta Monarca, aí esse é o evento de criaturas, de vinte, de vinte, de vinte e nove de julho, às meia-noite, são, tá, são vinte e duas quarenta e quatro, de vinte e nove de julho, às meia-noite, UTC, a um, a primeira de agosto, né, meu aniversário quase, é, dez de agosto, às vinte e três quarenta e nove, UTC, O Beza do Tigre Festivo está de volta, participa do nosso discórdio no menu, opções, aqui, para obter mais informações, então, Então, hoje vou trazer todas as dicas que eu tenho, que eu sei, só que não, né? 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 Aí, aí vai ter uma, aí vai ter um negócio aqui, né, todo mundo sabe, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter tudo igual, antes de começar, né? Esperando, 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 eu vou tentar com essa azuita aqui. E aí, vai, entra, 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 aqui, ataca, Droga, 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 poxa vida, quase, né, quase, por um pouquinho, Passa, né, passa, né, passa, né? Passa, né, passar, né, segunda tentativa. Segunda tentativa, segunda tentativa... Por favor, Beza do Tigre Festivo, é um sossegoso, mas pode me ajudar, por favor? Sabe quem é Beza do Tigre Festivo, não é? Um especial Antes do escorpião O imperador O especial Do visor do tigre festivo Está aqui Assistindo a ideia Escutarás também conhecido como Visor do tigre festivo É uma espécie do visor do tigre Somativo da família Carabidai É encontrado na América do Norte Entenderam? Né? Será que eu vou ter muda de bolota? Muda de bolota Será? Muda de bolota Não, é mudar a bolota Tipo Igual no aniversário Que ele deu um bolinho Dos anos do Quatrocentos Será? Deve ser Oi escorpião e velhador Vamos conversar? Cadê tua boca? Esperava você parar Para nós conversarmos E aí? Como é tua vida? Como é ser um escorpião? Como é? Fala Legal? Tá Tchau Tchau Finalizar aqui na árvore Sendo morto Pelos cupins Né? Cupins Cupim Pim 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 Assim Agora eu vou morrer Adeus Lugar mais próximo E finalizando esse vídeo por aqui Né? Espero que vocês tenham gostado E não se esqueçam Deixar seu like Aí Né? E esse foi o Aniversário de O Besou É o Besou É o Besou Aniversário de um ano Tá? Pesquisa aí no seu celular Se vocês querem saber Tá? Então E foi isso Foi que eu estou A questão Deixar seu like Um abraço E até o próximo vídeo Aí né? Mas antes de finalizar Porque eu sempre esqueço Vou contar até cinco Para deixar seu like Aí tá? Um, dois, três, quatro, cinco Quer conseguir deixar seu like? Muito obrigada Agora eu tenho que finalizar Um abraço E até o próximo vídeo Finalmente né? Tchau